Neste trabalho abordaremos o tema do diálogo entre a psicologia social comunitária e a psicologia clínica. Trabalho elaborado por Diana Schrock Bezerra. Vamos iniciar introduzindo o conceito de comunidade. Desde o século XIX o conceito de comunidade foi apropriado e acionado por diversos autores visando descrever e entender os modos através dos quais os sujeitos se relacionam uns com os outros. Tonis, um dos fundadores da sociologia alemã, inicia o debate distinguindo Gemeinschaft, comunidade, de Gesellschaft, sociedade. Ele propunha que se estaria vivendo um processo de transição das antigas comunidades marcadas pela solidariedade e pelo afeto para as modernas sociedades, nas quais as relações se dariam com base em interesses econômicos. Já na contemporaneidade, o conceito ganha maior evidência devido principalmente ao aspecto da globalização. As relações sociais em geral passam a estar cada vez mais desterritorializadas. A comunidade não requer mais a existência de um local comum. A noção de território se ampliou. Comum não é a geografia física, mas a das ideias, de valores partilhados. O que é comum tende a emergir cada vez menos a partir de tradições e mais espontaneamente, por opções de prazer, de lazer, de convívio, de pensar, de manifestar-se. Em contraste com a lógica da modernidade, que é produzir um individualismo crescente, preocupação narcisista com a identidade individual, existe também uma busca por uma identidade coletiva. Viver em comunidade é uma busca biológica, social e espiritual do ser humano. É inerente ao ser humano a busca pelas conexões. Do mesmo modo, é intrínseco ao ser humano a necessidade de manter sua liberdade na era do individualismo. Para Bauman, o que quer que comunidade signifique, é bom ter uma comunidade, estar em uma comunidade. Para começar, a comunidade é um lugar cálido, um lugar confortável e aconchegante. Para uma análise atual, faz-se importante prezar pelo reconhecimento da diversidade, acolhendo que muitos dos desafios que enfrentamos não poderão ser vividos individualmente. A simplificação, a mesmice, o transitar unicamente na superfície, somente sinalizam um mínimo de diversidade. Isso não garante a construção coletiva. Portanto, salientamos aqui que não há uma essência comunitária e universal. Homogeneizar a comunidade promove uma distância cada vez maior entre aqueles que estão no centro e os que tentam a sobrevivência na periferia. A concepção clássica de psicologia clínica afirma ser esta uma disciplina que tem como preocupação e ajustamento psicológico do indivíduo e, como princípios, o psicodiagnóstico, a terapia individual exercida de forma autônoma em consultórios particulares, sob um enfoque intradividual. As representações sociais do psicólogo que acabam por gerar a dominância no modelo estão baseadas em algumas confusões como o lugar do clínico sendo o consultório particular, a clientela sendo os clientes particulares e o regime de trabalho sendo o profissional liberal. Em muitos casos, a clínica é definida pelo local onde é exercida e não propriamente pela função que exerce, como se não fosse possível fazer clínica fora de quatro paredes de um consultório. Pesquisas realizadas por Lobianco e colegas em 1994 acerca das tendências atuais em psicologia clínica demonstram o desejo e a necessidade de se repensar a clínica a fim de renová-la e transformá-la, principalmente dentro das universidades. Algumas das constatações deste estudo são o que o ensino da clínica seja feito de maneira contextualizada, refletindo o compromisso com a realidade e com a produção científica brasileira, sendo ensinada e praticada em suas diferentes modalidades e não apenas sendo associada a um único modelo ou como sinônimo de psicoterapia. O profissional da psicologia, através do seu compromisso ético e o seu conhecimento teórico, está submetido à declaração dos direitos humanos de forma categórica, pois seu público-alvo é o ser humano, independente de raça, religião, condição econômica, gênero, idade e grau de instrução. Savaya considera que o sofrimento humano é ético e político, produzido por uma história de desigualdades e injustiças sociais, vivenciado pelo indivíduo, mas que tem origem nas relações intersubjetivas constituídas socialmente. Essa visão contribui para uma releitura do sofrimento, não como características do indivíduo, mas como produto do seu processo histórico-político, social-econômico e da exclusão. Neste contexto, cabe questionar se como profissionais não seguimos ajudando as pessoas a conviverem mais felizes em suas condições perversas de vida, naturalizando-as. A naturalização dos fenômenos sociais devem ser denunciadas em nossas práticas. Nós, profissionais da psicologia e de outras áreas que lidamos com o ser humano, precisamos assumir nossa responsabilidade nos processos de exclusão e estar atentos para não continuar estigmatizando e excluindo. A busca por articular o conhecimento da saúde com os sujeitos comunitários, tendo como base o direito à vida, o meio ambiente, o amor, a crítica e a propriedade privada e as diferenças entre as classes sociais, revelam debates sobre os sentidos e os desafios do desenvolvimento de um pensamento e de uma prática clínica, permeadas por uma visão biocêntrica e sociopsicológica, que integra a dimensão coletiva e singular, dentro de um processo histórico de construção de uma psicologia clínico-comunitária. Ao propor o diálogo da psicologia social comunitária com a psicologia clínica, tomamos o significado de clínica em nossa proposta, não como uma área, mas como uma abordagem, uma forma de olhar. A valorização da clínica tradicional, purativa, individualizante e de práticas grupais isoladas do seu contexto sócio-histórico, foi gradativamente sendo superado por considerações sobre a psicologia comunitária, propiciando uma nova compreensão para atender as demandas do contexto institucional, a ampliação do espaço no setor público, a necessidade do trabalho multidisciplinar e o estreitamento do vínculo da universidade com a comunidade. É uma abordagem que relaciona diretamente a identidade à comunidade, ou seja, a compreensão de que, ao fortalecer as condições da existência comum, as identidades emergem mais inteiras e mais saudáveis. Nessa perspectiva, mudam os direcionamentos de energias e de olhares sobre a doença. Mudam-se as escutas e, necessariamente, os espaços por onde se movimentam as práticas clínicas, a percebeção de quem são os atores e, por consequência, onde e com quem devemos trabalhar nossa formação. As demandas que chegam à psicologia, de forma geral, são originárias de alguma instituição. Postos de saúde, escolas, ONGs, instituições de natureza religiosa, são as portadoras iniciais dos pedidos da comunidade. Parte desse pedido inicial, a busca por compreender as demandas, nem sempre claras, que existem na comunidade. Ainda nesse aspecto, a relação com as instituições em comunidades de baixa renda apresenta um desafio específico, o de não atender ao caráter assistencialista, que historicamente caracteriza as entidades que atuam nesse contexto. A intervenção comunitária deve viabilizar que os próprios membros da comunidade desenvolvam mecanismos de ajuda, não permanecendo dependentes da intervenção efetuada. Uma intervenção bem feita é aquela que se torna dispensável. Para isso, o trabalho realizado deve ser uma negociação entre o profissional e a comunidade, bem como deve ser constantemente avaliado pela comunidade, estando a cargo da mesma a definição da continuidade ou não. E a psicologia comunitária vai trabalhar com essas pessoas no intuito de facilitar e fortalecer os vínculos comunitários, a participação social, a organização comunitária. Então, o foco é muito desenvolvimento individual do ser humano, mas esse desenvolvimento passando por trabalhos coletivos, por trabalhos em grupo. E agora, para finalizar esse trabalho, venho trazer essa frase que fica como uma reflexão. Por um mundo em que o direito à saúde mental alcance a todos. Obrigado. Obrigado.